Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Os amou-nos incondicionalmente, mesmo sem merecermos. E é seu desejo que façamos o mesmo. Na dureza do dia-a-dia, enquanto erramos, acertamos e buscamos vencer nossas limitações, somos convidados a levantar a bandeira do amor, a amar o outro sem esperar nada em troca. Amar é uma questão de decisão, e praticar o amor é o único meio de ganhar a vida eterna, pois todos os mandamentos podem ser redumidos no ato de amar. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Esta nova edição do livro Combatentes no Amor foi revisada e atualizada em comemoração ao aniversário de 50 anos do sacerdócio de Monsenhor Jonas Abib. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!